Galera, eu acho que muitos de vocês estão com saudade do Pixels Car, tá ligado? E eu comecei um novo aqui, eu tô gostando do que eu tô fazendo, tá ligado? Eu também. Tô aqui com 19 mil, acabei de ganhar 4 mil aqui, porque eu ganhei aqui algumas corridas, ganhei duas corridas, né? E eu vou colocar aqui KM, né? Pra gente ver como que funciona. Show de bola? Eu tô com 240SX aqui. Eu não sei se é o 240 ou se é o 180, vocês deixam aí nos comentários pra gente ver. Ele tá todo original, literalmente em estoque, tá? E o que eu vou fazer? Vou tentar ganhar algumas com ele, pra gente pegar o nosso carrinho de entrada pra ganhar algum campeonato. O último episódio, a última série que a gente fez de Pixels Car, eu tinha feito tudo um quarto de milha, né? Então eu vou ganhar um dinheiro num quarto de milha, mas a gente vai participar dos campeonatos com mais velocidade. Beleza? Se você quer ver um campeonato com um quarto de milha, aconselho você a ver a última playlist do nosso Pixels Car antigo. Beleza? Vamos que vamos, então. O que eu vou fazer aqui? Vamos em race. Eu vou uns free run aqui, que eu vou juntar pelo menos 50 conto. E vamos ver como é que vai se sair. Vou manual, que ganha 33%. Um quarto de milha, que dá 12 mil de dia. E bora ver como é que tá esse 240SX. Eu não perdi com ele até agora, viu, rapaziada? O maluco é brabo. Vamos dar aquela esquentada nos pneus aqui, marota. É, olha aí, você tá ligado? Beleza. Vamos botar no neutro aqui. E chupa que é de uva. Ó, ó, mano. Eu tô com a reação muito violenta desse carro. Muito violenta, tá ligado? Ó, como é que eu tô, shade. Nem precisei ir muito longe. Ganhei fácil. Deu uma trocada na webcam rapidão. E eu vou de novo. Vamos ver com que outro carro que eu vou. E agora o cara tá de F-Type, mano. Rebaixado. Não é possível que esse cara vai perder pra vocês varem desse X. Nossa senhora. F-Type manco, véi. Que isso? Como é que pode? Mano, você que tava com saudade do Pixelsk, deixa o joinha pra ajudar a gente. Beleza? É, mano. Ele tá muito intenso, mano. Tá cheio dos KM aí. O bagulho tá louco. Você tá doido? Mano, olha como é que nós garantiu fácil mais dois mil. Eu vou tentar fazer uma parada louca aqui. Tô com 23 mil agora. Se ele tá bom aqui, eu vou no fre-run manual. E eu vou desse aqui, ó. De 40 mil. De dia. É uma milha inteira. Eu acho que esse carro não dá conta de uma milha. Vamos ver. Eu tô fazendo, mano. Pra mostrar pra vocês que vocês também conseguem. Só fazer uma troca maneira. Tem gente que fala assim. Nossa, Mike. Eu passo um rabo nesse jogo. Ó. Nossa senhora. Passei muita marcha. Perdi. Vixi, o carrinho do cara foi embora, mano. E eu quero fazer carro aqui, mano. Pra aguentar um quarto de milha. 220. 220. 230. 200 e... É, mano. Perdi feio. 30 segundos, mano. Uma milha inteira. O carro tem que estar preparado. E eu também fiz. Eu emocionei. Burro. Eu vou tentar de novo. Vai que... Porque eu errei aqui, né? Ó. Eu não sei, mano. Se uma milha inteira precisa esquentar bastante os pneus. Ó. Esse carro de arrancada, mano. Esse carrinho que você ganha de arrancada. Ele é muito bom, velho. Eu vou ver se ele vai permanecer na primeira colocação. Nossa, ele morre, mano. Na quinta. Força, pai. Força que dá bom. Vai que dá, Brasil. Vamos passar 230. Passei a... A sexta. Ganhei, velho. Quantos mil que eu ganhei? Ó, ganhei uma caixa. Força, eu ganho 2.500. Caceta, hein? Tá. Tô level 2. Beleza. Vou colocar em experiência. Quanto mais experiência, eu ganho mais caixa, né? Vamos ver o que que tem de caixinha. Oh, my God. Ganhei um milhão. Caceta de asa, mano. A segunda caixa que a gente ganha. A gente ganha um milhão. Rapaziada, tá de sacanagem. Pronto, agora eu tô rica. Eu sou rica agora. Eu sou rica. O que que eu vou fazer? Fala, meu amigo. Eu vou na loja gastar, né, mano? Eu vou zerar o jogo assim no primeiro episódio. Como assim, Mike? Eu quero pegar um carro, mano. Americano. Nossa, esse aqui. O Eclipse. Eclipse, amigo. É americano? Não. Eclipse é JD, hein, já? Mais ou menos. Pô, isso aqui não é um Eclipse. É um 3... Ah, não. Um 3.000 GT. Não, mas 3.000 GT também é Mitsubishi. Tem disso aqui, não, mano. Tem disso aqui, não. Nossa, tem uns carros bons aqui, hein? Ó, Ford Crawl Victoria. Rapaz, tem uns calhambé que maneiro aqui, hein? Olha. Oxe. Eu zerei a vida, mano. Ó o belé. Tá, vamos ver o que que tem de outro carro. Achei que eu ia começar a vida um pouco, mas difícil. Não tem como eu vender esse carro. Deixa eu ver o que que tem aqui. O Civic. Será que cabe nesse Civic um motorzão bruto? 2.000? Nossa, não tem nada disso. Ó, tem um Eclipse ali, 4x4. Tá uma 4x4. Aqui, ó. Esse é o 240SX. Por causa da... Da... Do aerofóliozinho, tá ligado? Acho bacana que os JD... Mano, será que tem Civic aqui? Fazer um civiqueira. Deixa eu ver se tem um Civic aqui. Silvia. Tem um Lancer. Tá um 4x4 aqui, vinga, mano. Ó o Civic. Eu vou pegar um Civic. Comprei um Civic. Civic. E eu vou vender agora o camaradinha que ajudou a gente. Mano, ele tem mais Speed do que o Civic. Ó. Caceta de asa. Esse primeiro carro, galera. Se vocês quiserem ficar com ele bastante tempo, aconselho, tá? Aconselho. Mas eu vou vender porque eu fiquei rica. E vamos às compras. Não. Vou comprar esse aqui não. Pera aí. Vamos às compras. Garage. Part Store. O que que eu vou comprar pra essa criança? Vamos lá. Eu posso fazer de um tudo aqui, né, mano? Ó. 13 PSI. Primeiro eu vou tentar trocar o motor. Fazer um swap de motor. Nossa senhora. Gastar um milhão de motor. Nossa. 505 cavalos. RB 26. Pra quem não sabe, RB 26 é do R34. 400 mil. K20. Um JZ. Eu vou botar um JZ, hein, mano. Botar a Kali um JZ. Comprar um JZ. Botar a Kali. Nossa senhora, mano. Tem turbo aqui. Aqui é assim, ó. Quanto seu dinheiro aguenta, tá ligado? Vou colocar. Vou comprar um turbo de 300 mil intercooler. Nossa senhora. Eu não tenho dinheiro pra ele. Caceta, mano. Aqui montar carro é difícil. Quanto você tem meu dinheiro? 180 mil. Não. 75 PSI 80. Não. Eu vou nesse aqui. Eu vou nesse aqui. Beleza. Escapamento. Ó. 75. Vou nesse. Tuto de ar. Vou botar esse aqui. 33. Ó. Botar o de 28. 28. Beleza. Nitro. Nossa, o nitro é caro, hein, mano. Vou botar esse aqui de 70. Bacana. Ah, tem um SCU ainda, mano. Eu tenho 280 mil pra comprar SCU. Nossa, esse SCU caro, hein, velho. Vou gastar um milho. Mano, o nome do vídeo. Gastei um milhão no Civic. Olha no que deu. É isso aí. Comprei. Bora comprar uns pneus, mano. 350 de grip. F0. Vou botar esse. 360. 360. 360, vai. 360. Eu tenho que comprar quantos pneus desse? Não sei. Dois, né? Eu acho. Comprei a SCU. Isso. Não. Ixi, eu não comprei pistão, velho. Vou ter que comprar um pistão de 70 mil. Bacana. Vamos pra garagem. Motor. Um JZ. Vai pra quê aqui, ó. De 197 pra 330. Oi. 330. Eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso num carro. Vou comprar aqui. Colocar aqui também. B. Nossa senhora. Agora foi pra 972 HP. Bacana. Com o que mais? Pneu. Era só um, mano. Não sei porque comprei o outro. Probleminha. Probleminha. É suspensão, não mexi. Vou equipar essa daqui. Já tava equipada. Filtro de ar. Esse. 1.055 cavalos. Tô montando um Sift de 1.055 cavalos. Tá bom. Bacana. Esse é o Tomaly. Já foi pra 400 km por hora. Pistão. 1.261 cavalos. Beleza. É... Intercooler. 1.482. Foi pra S já. Titanium R. 1.703 cavalos. Num Civic. É isso mesmo. É isso mesmo que nós tomamos poucas ideias. E vai ser assim. Já tá R, mano. Você tá doido. Audio control. Vou botar on. Que eu não sou besta. Tem nada. Audio control. 1.2 mil RPM. Relação. Primeira marcha. O Takali. O Takali. 2.27. Segunda. Um ponto. Final drive. 3.2. 3.2. 3.318. 3.8. 3.18. Vou botar a Kali aqui. Ih. Eu quero desenvolver o bagulho. Tem de cesta, mano. Não sei se eu vou usar a cesta, não. Tá. Vamos fazer um teste. Caceta de asa. O bicho ficou. Foi bom, hein. Beleza. Se der ruim, nós estamos na bosta. Vamos ver. Vamos ver se ficou isso tudo mesmo. Tá bom. 1.600 e poucos. Vamos dar uma dirigida. Vamos dar uma dirigida. Drag. Free run. Manual. Uma milha inteira. Só pra ver. Ele vai dar conta. Porque o foco é ser campeão de uma milha. Caceta. Tração zona dianteira bruto. Beleza. Dei uma esquentada no pneu. Motom JZ. 26 EPI. Tá doido. Mano do céu. Mano do céu. 340. 345. 360, mano. 22 segundos. 22 segundos o bagulete. 2.500. Vou tentar fazer mais um teste. Vou tentar fazer mais um teste que eu não sou neném. Tá ligado, né? Se der. Ixi. É outra ação dianteira. Se vir um 4x4, nós estamos na bosta. Se vir um 4x4, nós estamos, ó. Charcado o bigode. Venha. Mano, meu carro pra quase milha tá indecente. Dá uma... Dá uma morridinha aqui, ó, mano. Dá uma estaca no nitro. Isso. Segurei o nitro mais um pouquinho. Essa sexta, eu posso diminuir ela um pouquinho, mano. Nossa, eu vou fazer 21. Então, 22. 22,75. Caceta, mano. O bicho tá pegando a velô surreal. 360 km por hora num Civic. Você já viu isso aí? Pois é. No próximo episódio, o que eu vou fazer? No próximo episódio, eu vou pra Copa. Começou, hein, mano? Ganhamos um milhão, copamos um Civic. E tem que ganhar dinheiro aí. Tem que ganhar dinheiro. Vamos pra Copa S. Acho que vai dar ruim. Não sei. O carro tá bom. Tá Invicto. Deixa nos comentários o que a gente vai fazer. Valeu!